É isso galera, vamos dar um rolezinho de quadriciclo aí pela cidade Olha lá o menino, o vidão mudou hein pai Tá devagar, tamo junto, bora Então é isso galera, tá mudando um rolezinho de boi Não, o moleque ele vai ficar foda Hum? Mulher bonita, ô Julio Ô, meu padricício Ai Ah, vocês conseguem, eu tô suram a minha, meu não, Julio Eu não peguei a... Aí você põe a dor de aqui Será? Pedindo Mais rápido Toda amostradinha, cê na mulher Não diga nada Vai menino Não, vai ter vó, daqui pra São Paulo tem muito chão Aqui pra São Paulo tem muito chão, pinta, Julio Que vai formar, não É um livramento que Deus me deu, graças a Deus, meu padricício Não pule não, não pule não Eu vou me sugestando aqui de cima, porra. Tira outra aqui. Não, só foi pra vir aqui, só. Eu vou voltar com você. Vai pro tal gostosinho, hein? A gente vai voltar junto. Não, eu vou mais não. Pode me dar outro avião. De avião ou num barra, viu? Ninguém precisa afogar ele com os tubarão. Eu vou mais não. Como é ruim ser trocado? Só é de mais não. Você não me trocou também? Pode me dar outro avião, Togudo. Qualquer um. Eu acho que ele vai dar um casamento, hein? Vai. Eu vou ser madrinha. Me dê paciência. Madrinha de quem? Não, eu quero mais não, Togudo. Por que? Só foi uma pautinha de quadro, hein? Vai de outro quadro. Eu fiz alguma coisa? Eu fiz alguma coisa? Se trouxe, leva de volta. É, com ele é assim, entendeu? Me deixa o pai. Não, amor, calma. Tá pior do outro barriga, Togudo. Tira aqui, ó, de lado. Tá pior do outro barriga, Togudo. Do outro barriga é melhor, do outro barriga. É lindo de lado. Dá pra raiz e tirar? Ó, meu padrinho. Tira aí, Togudo. Me deixa, sei lá, foi pra ele, Togudo. Sei lá. É. Vai, tira aí. Vai tirar a minha também. Olha o outro. Caiu no Gopher. Ei, ei. Caiu no Gopher. Tu não sabe de nada, meu papai. Tu não sabe de nada. Caiu, pai. Acabei sonho. Muito sucesso. Ai, ciúme aí. Não, tô com ciúme não. Tá com ciúme. Muito sucesso pra ele. Calma, calma. Calma, pô. Aí você mata o menino, gente. Mata o menino. Mata o Gopher, mata o Gopher. Mata até eu, o Gopher. Tô com ciúme. Tô com ciúme. Tô com ciúme aí, ó. Tem a forma, Rinalda? Claro. Essas meninas é doida, andamo de quadriciclo. Caiu no golpe já o nosso corretor de imóveis aí. Esse caiu no Goba, esse é a criminosa, mas e as casas aí? Vamos ver mais uma? E as criminosas? Não vale nada nenhum aí Esse aqui é o Santiago, o cara que tá desenrolando as casas aqui pra gente Eu só faço todo direito e resolvo as paradas aqui Esse aqui é o Pablo Escobar Amiga, você deu um golpe nesse aqui, deve estar dentro da linha Sem você, vai se fuder todo mundo que tá me chamando de Pablo Escobar Eu tô fazendo palmas do caralho Você tem recebência aqui Como é o arroba? Como é esse arroba? Eu marco aqui Arroba Santiago e Morras de Luxo Eita, vamos ver o que dá isso aí Esse cobertor que eu não volto Vai ficar mais barato Vai ficar mais barato Brincadeira Brincadeira com as meninas aí A água tá quente? Tá gelada Tá gelada, né? Galera, olha esse vento A diferença de Natal pra Fortaleza Fortaleza é um vento quente mais uma casa, fellas Então a gente tá na negociação É real É verdade Projeto real Projeto top Eu vi alguns vídeos aí falando Pô, o Toguro tá tomando prejuízo na mansão A única mansão que a gente tá Mansão Grey Que tá dentro da mansão Marona Mansão 3M Não sei se vocês repararam Mas já tá Tem uma galera morando lá Já na música Que eu tô investindo Não tô lucrando Mas eu tô investindo Né? Que é a mansão dos MC Que é a mansão da Rafaela Que é a mansão Olha os NU Então é um futuro É um projetinho Que é a música, galera Vai ter estúdio musical aqui Com o Brega Funk É rápido fazer um estúdio de Brega Funk aqui, né, pai? Pai, é só mudar as horas que a gente resolve Esse é o cara da moeda O Pablo Escobar do Nordeste, pai Apelidou Esse apelido não vai pegar não Vamos se fuder todo mundo Galera, deixa nos comentários aí O Abelardo Especialista em ganhar dinheiro, né, pai? É isso que eu preciso na minha vida, galera Potencializar resultados Então é história real História verdadeira Me ajudou no projeto Mansão Hype Ajudou o Cremozinho a comprar a casa dele Ajudou o Cremozinho a comprar a casa dele E vai ajudar muita gente aí Acompanha aí o nosso Pablo Escobar do Nordeste Meu, você faz caramba Caralho, mano Tudo isso que pariu, mano É só, ó Não é apelido não É só Abelardo mesmo Já tá bom, pô É só Abelardo É só Abelardo Esse aí é o nosso Abelardo Olha o cachorro Só de boa, né, cachorrinha Tá no Nordeste Olha, olha Vida boa Vida boa Então é isso, galera Mansão Nordeste é realidade Mansão Fortaleza também Mansão Pipa também Projetos reais Mansão Fortaleza com a Caranguejo Mansão Nordeste com o nosso senhor, né Pablo Escobar Isso aí não dá nada putzão aí, né Esse Pablo Escobar Não dá nada Ajudou em vários projetos aí, né Do Hot Gel Do Favor Hot Ele puxa essas paradas Eu sou uma pessoa que não manjo monetizar o meu canal Meu canal monetiza dos meus patrocínios E do meu YouTube AdSense E agora a gente vai monetizar de outras formas Produtos Curso Nunca fiz um curso, cara Tenho várias paradas no Telegram sendo feitas Então a gente vai fazer um curso aí também Logo menos Curso real História real História verdadeira Então acompanha Projeto real Projeto verdadeiro Free Fire tá sendo investido PubG Mobile Tá Eu esqueci do PubG, galera Então o PubG tá Pagou todo o investimento que teve na Grey Então é macho Inclusive tem que mandar nota fiscal Pra PubG Mobile Vos China Macho Brega Funk Influenciador Quando tiver oportunidade Vai ter um formulário Pra vocês preencherem Se inscreverem A gente vai dar oportunidade igual Tipo Big Brother E porra Peguei brother Eita, mano Aí você vai poder escolher mansão Maromba Mansão Nordeste Ou mansão Aqui já tem nome já Que a gente tá negociando Mas é tudo Nordeste Criminosa Que? Meu Deus Olha isso, pai Olha esse sorriso, pai Ela começou a valorizar mais Olha que legal, galera Às vezes você tem um amigo ou amiga Que você Tem uma beleza e você não elogia Você começou a valorizar mais o seu sorriso Porque eu fiquei comentando, não foi? É Então é questão, mano Às vezes você tem um amigo que joga bola pra caramba, mano E você nunca elogiou o cara Ou você tem uma amiga que é tipo Ah, ô, vai lá na mansão Cola lá, acho que é seu perfil Então às vezes com uma ajuda Ou um elogio você consegue elogiar Elogiar Você consegue mudar a vida de uma pessoa Ela não, ela Tipo Eu acho o sorriso dela muito pra caramba E não tinha uma estima que ela tem agora, sabe? Macho, rapaz, vamos lá? Macho, vamos olhar as outras casas agora Oi? Não, amanhã não Paga nada pra trocar passagem? Paga nada não Pra trocar pra amanhã Pra amanhã? Pra amanhã Eu acho que pra amanhã também dá certo Vem pra mim aí agora Caraca, mano Mais um dia Macho Ei, Rai Vem pra amanhã Vem pra amanhã Vem pra amanhã Cagando A visão Pra novas Pega a visão, rapaziada Mais um dia Final de dia aqui em Natal Pega a visão A vista Curtindo, pai? Rui mais, velho A quem tava nesse dia fez aí um momento difícil, né? Dando calvão, tá aí tudo. Só a benção hoje em dia. Gratidão. Curtiu, meninas? Muito. Mais um final de vídeo, final de temporada finalizando aí, né? Mansão Nordeste Pipa. E gostaram, meninas, do passeio? Demais, demais. Maravilhoso. Pipa é top. Gostou, pai? Você gostou, me bebedei duas vezes, fui mais tu. Me bebedeu duas vezes. Me bebedei, caí no golpe, 24 horas. 24 horas no golpe. Essas bandidas, tô curando. Criminosas. As duas. É criminosas, é essa. Melhor que isso, tá? Melhor que? Vamos tentar de mora, né? Vamos tentar de mora. Vamos tentar de mora. Vamos tentar comer? Acho que tem almoço aqui embaixo. Ah, fome. Tchau. 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 Obrigado.